Anuário Espírito de 1995 Laurinha Santos Albuquerque Nascimento 3 de 5 de 1895, Jundiaí, São Paulo Desencarnação 22 do 10 de 1982, Sorocaba, São Paulo Formou-se professor pela Escola Normal de Piracinunga, São Paulo, em 1915 Casou-se em abril de 1917 com Romeu Vieira de Albuquerque Foram morar em Fazenda Monte Alegre, em Brotas Onde começou a lecionar, tempos depois transferiram residência para Matão Exatamente em 1921, convivendo com Caio Bachuto pelo período de dois anos Tomaram conhecimento do Espiritismo naquela época Doutrinária de primeira grandeza Junto do missionário, um exemplo de amor e sabedoria Em 1923, o casal teve que se mudar para Piracicaba Depois para Bebedouro e Araçatuba Por fim, fixaram a residência em definitivo na cidade de Sorocaba, 1942 Ela e o esposo convictos e interessados no Espiritismo Participaram do movimento espírita de cada cidade onde conviveram Laurinho se dedicou com muito amor e assistência aos necessitados Participando ativamente nesse setor de trabalho Teve quatro filhos Ivan Santos Albuquerque Que liderava o movimento jovem, então nascente Que desencarnou tragicamente em 1946 Vítima de um desastre de trem Quando se deslocava de sua cidade, outro filho Ciro Albuquerque, casado com a professora Maria José Carmo Albuquerque A filha Sônia Albuquerque Miller Viúva de Carlos Rudick Miller E a outra filha Laura Santos Albuquerque Doreto Casada com o doutor de seu corpo Doreto Deixou ainda inúmeros netos e bisnetos Em Sorocaba, juntamente com Ivan Proporcionava amparo, material espiritual incontáveis nesse estado Especialmente aos enfermos Por mais de 30 anos Visitou assiduamente o hospital sanatório Pirapintingui Para rancenianos Onde realizava a comemoração do Natal Sempre em companhia do esposo E também de Jesus Gonçalves de Dona Ninita Foi ela uma das fundadoras do albergue noturno de Sorocaba Da União Espírita Sorocabana E de inúmeros centros espíritas daquela região de São Paulo Apesar de ter se afastado da cidade de Matão Permaneceu ligada à obra de Caibachuto Especialmente na divulgação de O Clarinho E da Revista Internacional de Espiritismo Auxiliando-os de todas as formas Laurinha Santos Albuquerque Completa em 1995 Seu primeiro centenário de nascimento na Terra Legou nos beros exemplos de fé, renúncia e resuminação Rodolfo Bosco Nascimento 12 de 6 de 1895 Florianópolis Desencarnação 22 de 5 de 1972 Itajaí, Santa Catarina Era alfaiate profissão Quando terminou o curso primário Dedicou-se a aprendizagem do ofício No ateliê do próprio pai Aprendendo quase que sozinho Trabalhou até 1943 Quando se aposentou em virtude de um acidente No próprio local de trabalho Mudou-se então para Itajaí Relativamente moço Aos 48 anos de idade Resolveu estudar Ingressando nos cursos de contabilidade Desenho, educação moral e cívica Não concluiu os cursos Sendo assim um autodidata Possuindo um grande saber Nessas condições Foi convidado para o Fórum de Itajaí Para ser defensor da ativo E atuou em dezenas de casos Com muito sucesso De grande sensibilidade artística Rodolfo Bolso colaborou Na reforma do grupo de teatro De amadores daquela cidade Se revelou como diretor Ator e ensaísta Destacou-se também na literatura Como poeta e escritor Publicando seus trabalhos em revistas E jornais Deixou ainda várias peças Inclusive para o teatro infantil Destacando-se a peça Roubei uma boneca Na imprensa usava o PC O dono de Timoneiro E a rúbrica de R. Bosco Foi casado em primeiras nupes Com dona Eugênia Coutinho Bosco E tiveram quatro filhos Dalma, Valmi, Paulo e Rubens Sua esposa desencarnou em 1942 Dois anos depois Em 1944 Contraído segunda nupes Com dona Hilda Couto Bosco Mas não tiveram filhos Rodolfo Bosco Foi médio Desde jovem Aderiu ao Espiritismo Frequentando reuniões E lendo bastante Quase toda a literatura espírita Os livros de Allan Kardec Eram seus livros de cabeceira Médio receitista de cura Propiciou muitos benefícios Multiplicando seus atos de caridade Foi um dos estesos Do Centro Espírita Anjo da Guarda De Itajaí Inclusive responsável Pela farmácia homeopática Fazendo distribuição De remédios gratuitos Socorrendo a pobreza Foi responsável Ainda pelas reuniões De estudo doutrinário Pela evangelização Da criança e do jovem Teve o seu nome Escolhido para patrono De uma das casas Do Lar Fabiano de Cristo Em Itajaí João Icicinho De Araújo Nascimento 1 de 1895 Em Itaucara Rio de Janeiro Desencarnação 21 do 6 de 1980 No Rio de Janeiro João Icicinho De Araújo Pertenceu à velha guarda Do Espiritismo No Rio de Janeiro Tomou conhecimento Da doutrina Em 1931 Quando passou a frequentar A Liga Espírita do Brasil Fundada em 1926 Estudioso Juntou-se Aos pioneiros Daquela casa Para promover A divulgação Do Espiritismo Convidada A participar Da diretoria Foi eleito tesoureiro E membro do Conselho Superior da Liga Trabalhando em diversas gestões Como Com a do comandante João Torres Do professor Leôncio Correio Do doutor Henrique Andrade De Aurino Barbosa Souto Prestando sempre A melhor colaboração Era aposentado Do Ministério da Justiça Onde trabalhou 35 anos E onde era muito estimado Casado com dona Ergrácia Ribeiro de Araújo Deixou dois filhos Moza E Edivar Cicinho De Araújo E ainda três netos Amigo e companheiro De Deolindo Amorim Esteve sempre ao seu lado Pertenceu a comissão organizadora Do primeiro congresso De jornalistas e escritores espíritas Em 1939 Teve também Na fundação da sociedade Estudo Psíquico E no Instituto De Cultura e Espeita do Brasil Foi membro Do Centro Espírita De Deolindo Amorim E outros companheiros Inesquecíveis João Cicinho Participou de todos Os movimentos espíritas Do antigo Distrito Federal Como O segundo CEPA Segundo Congresso Espírita Panamericana Em 1949 Do primeiro Congresso De Moçudades Espíritas do Brasil Em 1948 Com o Leopoldo Machado Participou da primeira Semana Espírita De Três Rios Que na realidade Foi a primeira semana Espírita organizada no Brasil Com Ramiro Gama Jax Aboab Vovô Vitorino E grandes homens Dos Espiritistas da época Foi um dos fundadores Da Sociedade de Medicina E Espiritistas do Rio de Janeiro E com o avô Chão Pereira de Souza Foi um dos fundadores Do Hospital Psiquiátrico Pedro de Alcântara Além de cumprir Muito equilibrado O João Esquecicinho Era exemplo De trabalho E amor ao próximo Amor Espírita Em 1995 Antônio Vantuiu De Freitas Nascimento 19 do 10 de 1895 Patrocínio de Muriáer Minas Gerais Desencarnação 11 do 3 de 1974 Rio de Janeiro Por 27 anos consecutivos Exerceu um raro Descortinho A presidência da Federação Espeita Brasileira Foi casado Com Dona Zilfa Fernandes de Freitas Desde 1919 Deixou 6 filhos E vários netos Seu pai Capitão Joaquim Olindo de Freitas Desencarnou Quando Ele contava Apenas 5 anos de idade Sua mãe Dona Virgínia Maria de Freitas Ficou com 5 filhos pequenos Em 1913 Foi diplomado Pela Escola de Farmácia Odontologia Do Colégio Ongranberry De Juiz de Fora Exerceu a profissão Em sua cidade De 1914 a 1918 Quando se transferiu Para Presidente Soares Ainda em Minas Gerais Em 1922 Foi para Marrum Mirim E finalmente em 1924 Para o Rio de Janeiro Era farmacêutico industrial Trabalhou muito Mas progrediu Em 1944 Passou a direção Da indústria Aos filhos Afim de dedicar-se Ao Espiritismo Vivendo desde então Exclusivamente Para o seu ideal Sua conversão Ao Espiritismo Ocorreu em virtude De convite De um amigo espírita Que trabalhava Em uma drogaria No Rio de Janeiro Vantuir o egresso Do catolicismo Simpatizante Do protestantismo Metodista Mostrava-se cético Mas aceitou o convite E compareceu À sessão espírita No decorrer da sessão Manifestou sua mãe Recordando o fato De sua vida Desde a sua infância Muitos dos quais Só ambos Conheciam E Uma grande emoção Se apossou dele A incredulidade Se desmoronou Desde então Passou a estudar O Espiritismo Lendo tudo Que vinha às suas mãos No ano seguinte Visitando o irmão Enfermo Em Muriá Muriá Presidiu uma sessão De doutrinação De espíritos Ingressou No quadro social Da FEB Em 1932 No ano seguinte Participou Do Conselho Federativo Em 1936 Foi eleito Membro efetivo Da Assembleia Deliberativa E gerente Do Reformador Cargo Que ocupou Até 7 De novembro De 1943 Quando desencarnou Dona Guilom Ribeiro Sendo então Eleito Seu sucessor Na presidência Da Casa Mata Manteve-se Até o dia 22 de agosto De 1970 Quando deixou o cargo Para estar Até o dia 22 de agosto De 1970 Quando deixou o cargo Para estar com a saúde De abalada Foi um dos associados Mais antigos Da Associação Brasileira De imprensa E de muitas outras Sociedades culturais Inclusive esperantistas Como a Liga Brasileira De Esperança Sempre deu Irrestrito A apoio A divulgação Da língua internacional A realização administrativa Marcante da sua gestão Foi no departamento editorial Criado em 1946 Com instalações próprias No bairro de São Cristóvão Tornou-se assim Responsável pela divulgação Maior Da doutrina espírita Através do livro E pela imprensa Amélie Gabrielle de Lacombe Baudet Nascimento 23 de 11 de 1795 Em Tiais, França Desencarnação 21 de 1 de 1883 Em Paris Comemoramos este ano O bicentenário Nascimento de Amélie Gabrielle De Lacombe Baudet Esposa de Allan Kardec Era filha única Do antigo tabelião Julian Louise Baudet E Dona Julie Louise Signac Lacombe Formada pela Escola Normal Leiga de Paris Como professora de primeira classe Professora de letras e belas artes Era poetinha e pintora Publicou três livros Contos primeiros Paris 1825 Noções de Dezembro 1826 O Essencial em Belas Artes 1828 Casou-se com o professor Hipólito Leão De Desarrivário Em 6 de fevereiro de 1832 Teve uma vida conjugal De 37 anos Sempre com perfeita harmonia Era nove Anos mais Velho que o esposo Desencarnou 14 anos Depois de Allan Kardec Contava então 88 anos Colaborou com o marido Na organização do estabelecimento E ensino Fundado por ele Associantes na tarefa De educar a juventude A infância Por fracasso inesperado Tiveram que encerrar a escola Amélie Baudet Foi conselheira E esteve sempre Ao lado de Allan Kardec Em todos os momentos Sua colaboração Foi valiosa Especialmente quando ele Se iniciou no espiritismo Foi ela A secretária inteligente Capaz de dar novas tarefas Que requeriam a execução Pronto e segura Com a desencarnação De Allan Kardec Em 31 de março De 1869 Amélie Baudet Contava 74 anos De idade Mas nenhum fato doloroso Da perda Do ente querido A impediu De continuar Desempenhando Grandes e importantes Tarefas Em favor do espiritismo O proprietário legal Das obras de Allan Kardec Continuou Amparando a causa Primeiro com as doações A Caixa Geral Do espiritismo Fundou posteriormente A Sociedade Anônima Do espiritismo Que logo depois Tomou nova denominação Para a Sociedade Sociedade para a continuação Das obras do Espírito De Allan Kardec Em 18 de outubro De 1873 Dessa forma Garantia-se A ampla divulgação Da doutrina espírita Beneficiando a humanidade Em 1875 Instalou-se Para o chamado Processo dos Espíritos Movido contra Lai Maria Acusado de publicar Na revista Espírita Fotografias falsas Como os cem de espíritos O que eles queriam Era denegrar A memória do codificador E atingir a doutrina espírita O juiz Milete Chegou a chamar O Espiritismo De pura magia O processo envolveu Amélie Boudet Que foi destratada Ironizada Intimada A comparecer ao tribunal Não tiveram Mim de consideração Pela sua idade avançada Conforme consta nos autos No protesto da defesa Allan Kardec Referindo-se a Amélia Boudet Escreveu Minha mulher Que nem é mais Que nem é mais ambiciosa Nem mais interesseira Do que eu Concordou plenamente Com meus pontos de vista E me secundou Na tarefa laboriosa Como faz ainda Por um trabalho Por vezes Acima de suas forças Sacrificando Sem pensar Os prazeres De distrações Do mundo Aos quais Em família Se tinha habituado Francisco Leito De Bittencourt Nascimento 1 do 2 de 1834 Em Laranjeiras Sergipe Desencarnação 10 do 10 de 1895 No Rio de Janeiro Nasceu na cidade histórica De Laranjeiras Em Sergipe No dia 1 De fevereiro de 1834 Desencarnou repetidamente No dia 10 de outubro De 1895 No Rio de Janeiro Logo que Refeito Da transição Para o plano espiritual Contou com Com os companheiros Do grupo Ismael Da Febre Pela psicografia De Frederico Pereira Da Silva Júnior E posteriormente Pelo mesmo médio Editou 3 livros Jesus perante A Cristandade De Jesus para as Crianças Do Calvário A Apocalipse Fez os primeiros estudos Em Laranjeiras Depois ingressou Na faculdade de Direito De Recife Mais tarde Transferiu-se Pela faculdade de Direito De São Paulo Em 1856 Durante uma grande epidemia De Collor No Nordeste Interrompeu os estudos Para socorrer os conterrâneos Vítimas do mal Por isso Foi agraciado Com a Horda Rosa Pelo Governo Imperial Não aceitou A comenda Por ser contrária A política vigente Voltou a faculdade Para continuar os estudos E formando-se em Direito Em 1959 Foi exercer A promotoria pública Em seu estado Na cidade de Itabaiana E Laranjeiras Em 1860 Em 1861 Transferiu-se Para a antiga corte do Rio de Janeiro Em março de 1861 Onde Por muitos anos Exerceu a advocacia Com grande destaque Dedicou-se também Ao jornalismo Aliás Desde os tempos De estudantes Colaborando na revista O Guaianá Da faculdade Em diversas publicações literárias Inclusive no Correio Paulistano Foi deputado Pela Assembleia Geral Legislativa Do Rio de Janeiro Em dois períodos 1864 1866 1867 1870 Nomeado presidente Da província do Espírito Santo Por sua alteza imperial Em 29 de setembro De 1867 Lá permaneceu Até 26 de abril De 1868 Regressando a corte Para continuar o seu mandato Deputado Em 1870 Desligou-se do Partido Liberal E se fez ardoroso Republicano Assinando o famoso Manifesto de 3 de dezembro De 1870 Juntamente com Saldanha de Gama Quintino Bocai Ouvio e outros Foi intensa A sua atuação política Como redator de A República Ao lado de Aristide Lobo Alfredo Pinto Pompílio de Albuquerque E outros Foi um dos fundadores Do Partido Republicano Federal Em 12 de janeiro De 1873 Com a proclamação Da República Em 1889 Foi ele Encarregado de inventariar Todos os documentos existentes Na Câmara dos Deputados Carraqueza Exerceu até 1890 Quando se tornou Redator dos anais Da Assembleia Constituinte Foi ele O primeiro administrador Da Biblioteca Nacional Do Rio de Janeiro Em 1873 O seu nome constava Na primeira diretoria Do Grupo Confuso Sociedade Espírita Pioneiro do Rio de Janeiro Era médio Receitista Dedicado As criaturas carentes Fomos os fundadores Da Sociedade De Estudos Espíritas Deus Cristo Caridade Em 23 de março De 1876 E responsável Pelo estudo do Evangelho De sua bibliografia Destacamos A Divina Epopeia De João Evangelista O Evangelho de João Em vés de decacílabos Preparava-se Para escrever A Divina Tragédia Do Gólgota Quando desencarnou Bittencourt Sampaio Foi o grande advogador Do Evangelho do Espiritismo No plano espiritual Tem sido incansável Tem sido incansável No trabalho De evolução da humanidade Entrar agora No anário espírita Em 1998 Impossível Acontece Transfoto Mostra Palácio De Julio Verde No Além Temos tido A oportunidade De revelar Nessas colunas Os avanços Que a espiritualidade Vem conseguindo Nas transmissões Via equipamentos Para a terra Temos insistido Também na importância Da transcomunicação Instrumental Dentre outras coisas Porque ela Tem confirmado Todas as assertivas De nossos Benfeitores Através de Chico Xavier Sobretudo A obra Inestimável De André Luiz Esse espírito Iluminado Transmitiu Através Da série Que se inicia Com o nosso lá O mais notável Acervo Descritivo Da vida Costumo Situações Detais do além Mas eram palavras Lindas Claras e deliciosas Descrições Que alcançavam A nossa imaginação Até Os pincaros Da plenitude Mas eram palavras Cabia nos imaginar A espiritualidade No entanto Que é ir além Trazendo as imagens Reais De seu habitat Para deixar bem claro Para nós Sua forma de vida Seus hábitos Suas roupas Suas casas Enfim Traz Em imagem E áudio Tudo quanto Nós brasileiros Já podíamos apreciar Através da dedicação Do nosso Chico Nós fomos privilegiados Já tínhamos acesso A essas verdades Mas o mundo É Uma aldeia global Não dá para continuar A pensar em países isolados Antes de sermos brasileiros Somos cidadãos da terra Era preciso levar aquelas verdades Aos nossos irmãos europeus Americanos E etc Eis que não chega mais Uma transfoto Histórico Em março de 1994 O famoso escritor francês Que em terra Chamou-se Julie Werner Enviou o primeiro fax Da história da TCI Foi recebido Pela transcomunicadora Meg Weiss Em Luxemburgo E cópia Foi nos enviada No mesmo dia Era apenas mais um novo capítulo Das conquistas do além Em nos acessar Por diferentes equipamentos eletrônicos O texto em francês Veio em três longas páginas Assinado a mão O que fazia a coisa Ainda mais impressionante Pois a assinatura conferia Com aquela que Ele possuía quando vivo Lembro que o texto Belíssimo Figura na íntegra Na página 80 De nosso livro Transcomunicação Instrumental Contados com o além Por via técnicas No mesmo capítulo Abordamos a vida E a obra desse grande Escritor de reconhecimento mundial Que retorna hoje Empenhado em dar Notícias de seu mundo No texto Bem ao seu antigo estilo Rick, claro O Júlio Verne Dá notícias do local Onde chegaram Quando despertou no além Após a morte De seu corpo físico Em 1908 Transcrevemos Alguns trechos Desse texto No qual Já antecipava O que Virei pela frente Fax da estação Rio do Tempo 16 de março De 1994 13 horas e 42 minutos Abre aspas Subtamente me dei conta Com estupefação De que já não tinha Mais dores E doenças Em nenhuma parte E que minha cegueira Desaparecera O que me permitiu Constatar Entre outras coisas Que eu não encontrava Que eu me encontrava Num sultuoso palácio Lembrando As esplêndidas Moradas dos Marajás Com muros construídos Não em arenito Mas em mármore Branco resplandecente A opulência Dos inúmeros espelhos Refletia o brilho Dos móveis Em prata maciça As pinturas Nas paredes Retratavam Meninas dançando E eu percebi O fresco Agradável Emanado De inúmeras Pequenas fontes Rodeadas Por luxuosas Plantas verdejantes Meu ouvido Completamente Reestabelecido Me permitia Enfim Saborear novamente O gorjeio Melódico De inúmeros pássaros Foi assim que o famoso Escritor francês Enviou para a terra Seu primeiro contato Do além Passou-se algum tempo E foi com surpresa Que finalmente Podemos visualizar O referido palácio Na qual vive hoje em dia A belíssima transphoto Chegou dia 7 de março De 1996 Para a estação Luxemburgo Tendo sido encontrada Na Unicester Do computador Desligado Como ocorre normalmente Com outras transmissões Por essa via Detalhe 1 e 2 Das fotos Mostram as alterações Que ocorreram Espontaneamente Na imagem Já no disquete Segundo a avaliação De especialista Em computação A ocorrência É inexplicável É como se a transphoto Continuasse a se definir E alterar No decorrer dos dias A foto do palácio Dele Que ele mora No além Que ele mandou Via Transcomunicação Instrumental O Julio Verne Quando notou A nova transphoto A nova transphoto Copiou Em disquete A encaminhou Para o nosso colega Austríaco Claudius Kerne Responsável Pela publicação Do boletim Alemão Da RIT Rede Internacional De transcomunicação Especialistas Em imagens Claudius Atestou Ser fato inexplicável Como um arquivo De dados Poderia se alterar Sozinho Pergunta Nos detalhes Das imagens Ao lado Pode-se apreciar A mudança Na textura De fundo Da figura Consultou Então Outros especialistas E todos foram Unânimos Em afirmar Que tal fato É inédito A hipótese De vírus Foi descartada Pois o disquete Passou por profunda Análise Inclusive Para se detectar Essa possibilidade Não continha Além disso Um vírus Desarranjado Um vírus Desarranja Não continha Além disso Um vírus Desarranja Todo o arquivo E não cria Novos detalhes Numa imagem Se fosse a atuação De vírus A imagem se perderia E tal não ocorreu Ao contrário A imagem enriqueceu Os com o passar dos dias Cerca de poucos dias Atrás Eu mostrava A imagem Do palácio A um amigo Luisa A Ademertes Luiz A Ademertes Especialista Em computação Quando ele Com olhos clínicos Me perguntou Sônia Você notou Que aqui está Uma figura humana No ar Em processo de transformação Em outro ser Pergunta Arregalei os olhos Ninguém comentou Tal fato Quando o disquete Me chegou da Europa Será que nossos Colegas alemães Não autores detalhes Ou será que ele Se formou no disco Depois do despacho Para o Brasil Pergunta Seja como for O mínimo O mínimo Que podemos O mínimo Que podemos dizer É que tudo Muito estranho É que é tudo Muito estranho Inexplicável Segundo nosso conhecimento Em computação Mas no momento Contamos Contentamos Muito com a imagem Que lugar maravilhoso Aguarda alguns Claro Aqueles que trabalham Pelo bem Aqueles que plantam Esses vão colher Mais do que Mais do que As palavras Carregadas de esperança De André Luiz Vemos em detalhes Que o além É real Tal é Tal e qual Ele nos afiançava O que ainda Não veremos Pela transcomunicação Instrumental Pergunta Há de ser Por esse veículo Que nós Encarnados Vamos visualizar O que nos espera Do lado de lá Devemos existir Devem existir Lugares Paradisíacos Infernos também Ficará por conta De quem planta O local Da colheita Sônia Rinaldi Folha Espírita São Paulo Dor de 1997 Anuário Espírita De 1998 Chico Xavier E o professor De seu médico Um caso De identificação Espiritual Certa vez Estando Nosso estimado Chico São Paulo Aproveitou Para fazer Uma visita De rotina Ao seu médico Oftamologista Doutor Nadir Que vinha cuidando De suas dificuldades De ordem visual O respeitado médico Examinava as órbitas Oculares do Chico Com toda a atenção E o cuidado Que a profissão exige Quando soltou-lhe A queima roupa A seguinte questão Chico Me diga uma coisa O senhor vê mesmo Os espíritos? Pergunta Aqui o Chico Respondeu prontamente Vejo sim senhor Doutor Nadir É verdade que trago comigo A faculdade médium Que é da evidência O médico curioso Retrocolhe Mas Como é que o senhor Enxerga os espíritos Com estes olhos Assim tão debilitados? Pergunta O senhor Os vê com estes olhos Mesmo? Pergunta Ah não senhor A minha dignidade Vidente Não depende dos olhos Do corpo físico O assunto Alguns exige mais estudos Disse-lhe o Chico Então me diga Se o senhor está vendo Algum espírito aqui Em meu consultório Chico Eu confirmo Que estou vendo Um espírito aqui Conosco Doutor Nadir Mas então me diga Chico Quem é Quem é que está aqui Qual o nome dele? Pergunta Chico parou um momento Meu desconcertado O espírito já havia Se identificado Mas o estimado médio Vacilava Entre aceitar ou não Aquele nome tão incomum Afinal Pensava Chico Será que Eu estou sendo vítima De alguma chacota Dos espíritos? Pergunta Eu não estou me lembrando De ter ouvido Este nome antes Um nome assim Tão estranho Me fazendo lembrar A figura da cibola Meu Deus Que fazer? Pergunta Tudo isso Pensava silenciosamente O médio Enquanto o doutor Nadir Ficava na expectativa Da resposta Então Então Ante a insistência Do médico Chico Respondeu Afinal Ele está me dizendo Chamar-se Cenobelino Serra Diz tecido natural De São José do Rio Preto Doutor Cenobelino Serra Ah Chico Não me diga Que ele está aqui Conosco Que espantoso Doutor Nadir Doutor Cenobelino Foi meu professor Muito amigo meu Mas Aliviado com a confirmação Da identidade espiritual Chico completou Pois então É ele mesmo Doutor Nadir Ele está me dizendo Que foi designado Pela espiritualidade maior Para ajudar o senhor Na profissão de médico Oftomologista Juntamente Com outros amigos Porque o senhor Ajuda muita gente Aqui no consultório Doutor Nadir Visivelmente emocionado O médico Nada mais perguntou Extraído do jornal Espita Mineiro O Espita Mineiro Relatado por Geraldo Lemos Neto A partir de uma conversa Com o médium Foro Espírito São Paulo 2 de 1996 Ano Mar Espita de 1998 Ano Mar Espita de 1998 Da USP Que nos contasse O que sabe a respeito Dos fantasmas Do Instituto Médico Legal Do Hospital Das Clínicas De São Paulo Ela nos escreveu o seguinte Conta meu colega Osvaldo Trabalhador do IML Como perito Criminal Odontológico Legista Vários casos Ocorridos neste local De tipos Efeitos físicos E materialização Dentre eles Podemos citar O caso De uma senhora De meia idade Que circulava Pelos corredores Escadas E tem sido vista Pelos legistas E pelo pessoal Da faxina Outro É o caso Do gancho Do telefone De uma das salas Que bate frequentemente Outro ainda É o da porta De vai e vem Que vai e vem Sozinha Detalhe importante A sala localizada Abaixo desta Onde tem tal porta É onde está O setor de identificação Dos cadáveres Por meio de fotografia Mas de todos os casos De fantasmas Registrados No Instituto Médico Legal No Hospital Das Clínicas De São Paulo O mais interessante Foi vivenciado Pelo meu colega Durante a noite Certa vez Por volta das 20 horas Ao entrar no plantão De entorpecentes Ele viu uma moça Se aproximando De aproximadamente 30 anos Chorando e sentado Nas escadas O que chamou Sua atenção Foi a cor da pele Da jovem Muito pálida Como se estivesse doente Ele para e pergunta Se ela precisa De alguma coisa Ela diz Por favor O senhor pode Me mostrar a saída Pergunta Ele respondeu Você está em frente A saída É só descer Até as escadas É só descer Estas escadas Ora Próximo à saída Trabalha um investigador De uma mesa Próximo à escada E ali está Para observar Quem sobe e desce Mas assim que a moça Se virou para descer Meu colega pensou Puxa Ela precisa de ajuda Afinal de contas chorava Imediatamente ele desceu E o lance de escadas E foi atrás da jovem Porém Ele não mais a viu Na sequência Pergunta ao investigador Você viu uma moça Passar por aqui? Pergunta Ela chorava E precisava de ajuda O outro respondeu Por aqui Não passou pessoa alguma Muito menos uma jovem Até hoje Ele se lembra desse fato E até conjecturou De que a saída Da qual lhe perguntaram A moça Não era bem o caminho Que a levarei para a rua Mas sim a saída Para seus problemas interiores De seu desespero Por ainda estar presa Por ali Sem saber o que se passava Com ela Qual teria sido A causa mortes? Pergunta Estava próxima Ao setor De entorpecentes Teria sido Viciada E com isso Acabou por se deixar Levar pelo suicídio? Pergunta Será que desencarnou Exaurida De todas as suas forças? Pergunta São outras conjecturas Que fazemos Nessa busca Para descobrir O que de verdade Existe nessas histórias De fantasmas Que a ciência acadêmica Teima em considerar Como crendice Quem sabe Um dia Oswaldo Cruzará novamente Com a jovem E tentará Sem medo Conversar com ela E informar-se De que morreu Afinal Ela era uma jovem Já do outro mundo Um espírito carente De ajuda E não um fantasma Aterrorizado Durval Ciancone O semeador São Paulo 10 Do ano de 1996 Anuário Espírito De 1998 E aí E aí E aí E aí